Nós lemos dois textos da Palavra de Deus bem conhecidos de todos aqueles que frequentam igrejas e que são cristãos. O primeiro deles, de Êxodo, é uma referência à urgência que os israelitas tiveram diante da necessidade de sair às pressas do Egito para conseguirem a libertação do jugo em relação ao cativeiro a qual esse povo estava submetido. Essa pressa do povo não deu tempo para que pudessem fermentar a massa para preparar e cozer o pão. E por causa da pressa, saíram sem a provisão necessária para a pregrinação. Daí a origem dos pães asmos, que deveriam ser parte das comemorações da Páscoa. Aí nós começamos a pensar qual é o sentido da pressa. Há anos atrás, preparei um sermão sobre a pressa como inimiga da perfeição. E eu preguei esse sermão em várias igrejas, não sei se muitas. E eu estive pensando, quando convidado para falar nesta manhã, será mesmo que a pressa é sempre inimiga da perfeição? Algo para nós pensarmos. Qual é o sentido da pressa? Na verdade, quando pensamos na pressa, imaginamos que significa pressa é apertar. Significa comprimir. Quando estou com pressa, significa que eu estou apertado. Em todos os sentidos. Quando estou com pressa, significa que estou comprimido por algo. Algo me pressiona de uma forma ou de outra. A pergunta que se coloca então é, qual é o tipo de sua pressa? Você também tem pressa? E ela é sempre inimiga das coisas que você faz, tendo em vista a perfeição? Então, podemos imaginar, no primeiro momento, que realmente há uma pressa que é inimiga da perfeição. Há uma pressa que é inimiga da perfeição. Quando a pressa é determinada, por exemplo, por atitudes irresponsáveis, superficiais e inconsequentes. Nós podemos imaginar algumas situações em que, efetivamente, a pressa tem sido inimiga da perfeição. É o que ocorre com os que dirigem apressadamente. Aqueles que dirigem apressadamente. E a gente percebe que há até uma discussão na sociedade, né? Se, na verdade, deveríamos ter as marginais com 90 ou com 70 km por hora. Só que as pessoas irresponsáveis não respeitam nenhum limite de velocidade. Não respeito ao limite de 60, de 70, de 90, nem de 120, que é o limite máximo para que possamos correr numa rodovia bem trabalhada, bem equipada. Na verdade, os responsáveis correm sempre com pressa. E, nesse caso, esses são os capazes de promover, de provocar acidentes e trazendo consequências à vida de pessoas inocentes. Bom, esse é um tipo de pressa. Quando a pressa é doentia, há uma pressa doentia, quando resulta da ansiedade. Quando os sentimentos, quando a intuição, superam a razão. Quando os sentimentos, quando a intuição supera a lógica dos fatos e supera a lógica das coisas. Quando resulta do descontrole emocional. Uma pessoa emocionalmente descontrolada, ela é capaz de tomar decisões apressadas. Sem medir as consequências. E, por conta disso, vai levar, muitas vezes, a vida toda, pagando um preço altíssimo por atitudes de pressa. Movidos por uma emoção muito forte, negativa e apaixonante. Quando resulta desse descontrole emocional. Então, muitas vezes, decidimos fazer certas coisas aos gritos. E aí a gente pode imaginar quanta gente que grita porque está com pressa. E é interessante que eu dormi pensando, reverendo Reginaldo, no sermão desta manhã. E eu não contei isso para a minha esposa. Nós viajamos de Sorocaba para cá. A gente conversa muito, mas eu não contei isso para ela. Aí eu sonhei que estava numa calçada e a minha esposa vinha andando. E eu disse, anda com pressa. Com pressa. E ela disse, mas de sapato alto não dá para correr com pressa. Não dá para andar com pressa. Eu disse, anda e com pressa. Aí ela andou com pressa. E na frente tinha um buraco. E ela caiu no buraco, sapato alto e tudo. Com pressa. Você pode provocar acidentes. Aos gritos poderemos pressionar as pessoas, induzir as pessoas a cometerem atos que jamais cometeriam se tivessem calmas, se não fossem provocadas, se não fossem induzidas ao erro. Pois é. Mas no sonho era um homem forte. Eu me levantei daquele lugar, fui lá naquele buraco e trouxe a minha esposa com pressa para ser atendida por uma assistência médica. Pois é. Com pressa. Essas coisas podem acontecer. Todavia, quando a pressa faz parte de hábitos em nossa vida, tem gente que faz tudo com pressa. Então, esses poderão efetivamente serem perfeitos. Imaginemos alguém que senta para tomar a refeição com pressa. E come apressadamente. Morde até a língua enquanto faz isso. Porque estão apressadas. Muito apressadas. Então, podemos imaginar quando a pressa está ligada aos nossos hábitos bons ou hábitos ruins. Nós poderemos efetivamente comprar para nós, trazer para perto de nós, trazer alguns prejuízos que poderiam ser evitados. E os entendidos em saúde dizem que a digestão começa quando a gente abre a boca para pôr o alimento na boca. Mas quanta gente nessa cidade, como a nossa, tem que comer com pressa. Comer rapidamente porque quer depois descansar um pouco. Rapidamente porque o trem vem chegando. Rapidamente porque o metrô vai passar. Rapidamente porque tem que marcar o ponto. Rapidamente porque tem que encontrar alguém. E rapidamente com pressa. Muitas vezes praticamos as coisas de maneira imperfeita. Pois esse é um tipo de pressa que é inimiga à perfeição. Porém, quando a pressa é necessária. É um segundo aspecto que chama a atenção. Quando a pressa é vista com diligência. Por exemplo, uma pessoa que pratica ou que anda ou que faz alguma coisa com pressa diligentemente é aquele que nunca perde a ocasião, a oportunidade para ser útil a alguém. Já imaginaram? Alguém, você pode ser útil com pressa, você pode correr para livrar alguém de um acidente. Com pressa, você pode correr com alguém para o hospital. Com pressa, você pode correr para alguém que está em perigo. Com pressa, você pode fazer isso. Nesse caso, é uma diligência. É uma necessidade. É um apelo à boa vontade. É um apelo diante da oportunidade de servir alguém. É a pressa de quem está prevenido, pronto para aproveitar as chances no trabalho quando aparecem os concursos da vida. É por isso que muita gente, diante dessa situação, então, com pressa vai estudar e vai ter tempo, mais tempo, para fazer as suas leituras e preparar-se para um concurso, quando é o caso. Quando a pressa é necessária. Quando é vista como prontidão. Aí imaginemos os bombeiros quando ligam as sirenes e com pressa saem à procura do acidente para libertar alguém e livrá-lo da morte. Quando os policiais correm para defender a vida de alguém. Quando? Quando a defesa civil chega diante de uma catástrofe, diante de um acidente, diante de um problema que possa acontecer. Mas, finalmente, quero chamar a atenção para a pressa que Deus espera de cada um de nós. Então, Deus espera de cada um de nós uma pressa? Pois é. O caráter da pressa de Deus, qual é? O caráter da pressa de Deus. Imagina que não se deve perder tempo quando está em vista a libertação. Foi o que aconteceu ali, quando o povo estava no cativeiro do Egito. Foi o que Deus pediu aos hebreus, diante da necessidade de fuga imediata do Egito. Com pressa. Deus manda que, com pressa, o povo de Israel marchasse em direção à libertação. Vai em frente sobre o Mar Vermelho. Com pressa. Esse foi o grande desafio que Deus colocou diante do povo na experiência do deserto. Então, se é assim, lutemos para nos libertar dos cativeiros deste mundo. Para nos libertarmos dos cativeiros deste mundo. Do cativeiro dos nossos complexos. Imaginem quantas pessoas estão cativas pelo complexo que têm. Muitas vezes há pessoas que estão cativas por causa de um complexo de inferioridade. Há outras pessoas que são cativas de um complexo de superioridade. Há outras pessoas que são cativas de certos preconceitos em sua vida. E por isso sofrem também. Pois é. Deus espera que, com pressa, enfrentemos os mares vermelhos, as águas de problemas do nosso tempo, que estão diante de nós. Estão impedindo o nosso caminho. Que estão impedindo o nosso futuro. De maneira liberta. Que estão impedindo o nosso futuro. De maneira saudável. Deus espera que enfrentemos os desafios do deserto árido da vida humana. Então, não temos para nos libertar dos cativeiros da nossa vida. E você sabe o que é que o torna um cativo? Por exemplo, uma pessoa viciada. A gente vê que até o governo descobriu. Não é que ele descobriu. Ele viu que vai gastar mais. Se você é fumante, ele vai gastar mais em relação a você. Então, há uma propaganda no sentido de que deixe de ser fumante. Mas quantas vezes o médico diz, olha, o senhor deixa de ser fumante que o senhor vai morrer mais cedo. Ele diz, não consigo. Eu estou cativo. Eu não estou liberto para tomar uma decisão. Então, muita gente está viciada em alguma coisa. Que algo que o aprisiona, que o segura, que o prende e que tira a sua liberdade de movimentos. Pois é. A palavra do senhor é assim. Lutemos para nos libertar dos cativeiros de nossa vida. E cada um sabe em relação a que é cativo e de quem é cativo. E cada um pode fazer uma avaliação em relação à sua vida para ver o que efetivamente está impedindo a sua vida. A sua vida mais tranquila e mais saudável. Sim, lutemos para nos libertar com pressa dos maus pensamentos, da depressão, do estresse, da rotina, da mesmice. Lutemos para nos libertar com pressa das más companhias, para fugir dos agiotas. Olha quanta gente que está aprisionada a um agiota hoje. Ou quanta gente que está cativo do cheque especial, que é uma taxa absurda de juros sobre as suas contas. Quanta gente que está numa situação assim semelhante com os cartões de crédito. Aí a palavra de Deus é assim. Compressa, liberte-se dos agiotas da vida. Compressa, liberte-se dos cartões de crédito. Que tiram a sua tranquilidade e a sua paz. Compressa, saia do cheque especial. Compressa, organize a sua vida financeira. Compressa, procure uma vida saudável. Para viver melhor. Pois é. Para concluir, quero me referir à pressa do ponto de vista moral e espiritual. Que Deus espera que possamos agir. Deus espera que com pressa, compressemos nossos pecados escondidos. Eu trago aqui a memória de todos. Aquela leitura que fizemos no Evangelho de Lucas que fala sobre a experiência de Zaqueu. Zaqueu estava ali em cima de uma árvore. Procurando saber quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Eu quero vê-lo. Quero conhecê-lo. E enquanto ele estava ali na árvore. Procurando saber quem era Jesus. Jesus não andava com a roupa especial. Nem com a roupa de sacerdote. Profeta não tinha roupa especial. Jesus era um homem do povo. E ali, enquanto Zaqueu olhava para baixo. Ele ouviu a voz de Jesus dizendo. Zaqueu, Zaqueu. Desce depressa. Porque hoje eu quero entrar na sua casa. Talvez possamos imaginar o que Jesus estaria dizendo a cada um dos senhores e das senhoras aqui. Com pressa, eu quero entrar na sua casa. Com pressa, eu quero sentar à sua mesa. Com pressa, eu quero ouvir as suas lambúrias, as suas lamentações. Com pressa, eu quero abençoar o seu pão. Mas isso é com pressa. Deus espera que com pressa, então, confessemos pecados escondidos embaixo de nossa tenda. Embaixo de nosso orgulho. Deus espera que com pressa. Confessemos que a nossa religiosidade é falsa. E a nossa espiritualidade é tênue. E que tem comprometido a nossa qualidade de vida. Deus espera que com pressa, desçamos da árvore do comodismo. Com pressa. Deus espera que desçamos da árvore do orgulho. Que com pressa, desçamos da árvore dos preconceitos. Que com pressa, desçamos da árvore dos complexos que nos prendem, nos aprisionam. Com pressa. Que corramos ao encontro do nosso filho, a quem não beijamos, não abraçamos e nunca temos tempo de abraçá-lo e de conviver com ele. Com pressa. Corramos para ouvir o que os nossos filhos têm a dizer. Com pressa. Não apenas ouvir, mas escutar com qualidade o que o filho tem a dizer. O que a esposa tem a dizer. O que o marido tem a dizer. O que o seu pai, enquanto está vivo, tem a dizer. Com pressa, faça isto. Não perca tempo. E é por isso que muitas vezes nas cerimônias fúnebres, há pessoas chorando terrivelmente. E umas chegam a dizer. Eu devia ter tido mais tempo para ouvir o meu pai que morreu. Eu devia ter tido tempo para ouvir a minha mãe. Para ouvir o meu filho. Olhem que condições ele foi. Quantas vezes é assim? Porque o nosso orgulho, por conta de algum ressentimento, de algo não resolvido, de uma vivência não resolvida no passado, ainda está entre nós. E nos impede de abraçar o irmão. E nos impede de abraçar a esposa. E nos impede de abraçar os filhos. E nos impede de abraçar a causa do mestre. Com pressa, desça do seu orgulho. Com pressa, desça do seu comodismo. Com pressa, desça do seu, da sua zona de conforto. E com pressa, abrace a causa do Senhor. É com pressa. Essa pressa não é inimiga da perfeição. Pelo contrário, essa pressa faz com que, fará com que, possamos compreender mais e melhor aqueles que estão ao nosso lado. Faça isso. Com pressa, abra a porta da sua casa. E com pressa, convide Jesus para sentar à sua mesa, abençoar e proteger o seu pão, a sua água. Proteger a sua caminhada neste mundo. Para que ao partirmos deste lugar, o deixemos melhor do que o encontramos. Que a paz do Senhor permaneça entre nós. Amém. Amém.